Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Wanjotui no ultimo episodio abrimos ai a fase do... qual que era o nome? era alguma coisa do fogo chegamos aqui tem um dragão irado que não quer a gente passando pela área e ta mandando fogo na gente já encontramos o Mumbo ai que graça merda não vai me jogar lá em baixo ai vai começar a atirar corre então vamos procurar o que tem ai toma toma e eu ainda to aqui fora, isso quer dizer que o bicho vai começar a me atacar sai merda ah, valeu pela ajuda merda, tava ok mano vai rir da sua mãe merda ah, eu posso descolher ah, mas que merda ai cara apertei para atacar quando é para o pássaro dar as cara para atacar a lerdeza não ataca sobe meu filho sobe meu filho sobe meu filho ah, parece que ele não quer subir se aperta de pular geralmente ele sobe o urso, quer dizer, vai dar um palhaço hoje ah, vai ser guiado agora sai fora bichada sai fora bichada errou esse traseiro errou esse traseiro esse aqui ta com cara de arena ai rita você não conseguiu enxergar nada caramba o ar grande tem um negócio para subir aqui acho que tem um panaquinha falsa ali ai merda ai, mas que que é o desgraçado que ta atacando a panaquinha ta bem fácil, quer dizer que é falsa não mas que mal não não está não não Que saco, ele pôr depois. Ah, pitos do fogo. Ah, mas dá merda. Mássaro quando é pra atacar rápido, ele não... Ah, vai a merda! Sai fora, fica da puta! Ah, vai a merda! Ah, vai a merda! Ah, vai a merda! Ah, vai a merda! Acho que era aquela porcaria que tava jogando fogo na gente. Tem outro aqui. Tem outro aqui. Dispararia, mas tô muito perto. Tenta, vai a merda! Tenta, vai a merda! Ah, vai a merda! Tenta, vai a merda! Tenta, vai a merda! E aí, pedrão? Ah, é isso mesmo? 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 Ah, erra... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pior que eu acho que eu não abri um negócio de transporte lá perto da casa do... Pé da casa do... Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tem que achar um pouco, tem que achar um... Falta ele estar no fogo. Ah, eu estou chato. Ah, é óbvio que eu queria até cair. Ah, é óbvio que eu queria. 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 Ah, é óbvio que eu queria.